Eu queria falar para você hoje a respeito da luz que não se apaga, aquela parte do nosso ser que transcende as limitações, transcende o nosso ego, transcende tudo aquilo que nós concebemos como realidade concreta, pousa no nosso íntimo uma identidade ou uma unidade de ser que é una com toda a natureza. E é interessante observar que essa unidade, essa percepção dessa unidade interna, ela é acessível a você, a todo momento. É uma parte indestrutível do teu ser. É uma parte que transcende todas as possíveis limitações que você possa possuir. As religiões sempre se referiram a isso como aquela parte de indestrutibilidade do nosso ser, aquilo que não se pode apagar, a luz que não se apaga, a consciência do ser, a consciência una da vida, aquilo que é uno com o nosso próprio ser. De alguma forma, essa consciência tem um refinamento, um acabamento perfeito. Ela não precisa, você não precisa se tornar algo além daquilo que você já é, pura luz, pura consciência. Os mentores sempre se referiram a essa parte do nosso ser como a luz que não se apaga, aquele elo de ligação com o absoluto. Estamos sempre mergulhados nessa compreensão profunda da vida a cada momento. É uma parte indestrutível do nosso ser. Os nossos sofrimentos do dia a dia, nossas mazelas, nossas angústias, nossos medos, esse próprio corpo físico, tudo é transitório, tudo é impermanente. Mas essa essência, que é essa luz que não se apaga, é eterna. É isso que você é. Nada mais do que isso. Isso é tudo. Ao mesmo tempo que essa simplicidade de ser, essa simplicidade de operar no mundo físico, essa simplicidade de compreender é a singeleza, é a objetividade, é a compreensão, é a tolerância, é o amor, é a firmeza de caráter, é aquela capacidade que você tem de ver as coisas com clareza. Isso é o teu ser. Portanto, como eu disse, você não precisa se tornar naquilo que você já é. Basta apenas perceber. O grande dilema humano é perceber essa unidade dentro de si, porque estamos sempre em sofrimento. sempre há alguma angústia, algum pesar, algum medo, algum desejo a ser alcançado, alguma meta a ser cumprida, alguma insatisfação, algum medo. E a sonidade de ser desconhece tudo isso. Portanto, é focalizar a atenção internamente. Algumas práticas meditativas são importantes. Eu aconselho a você a desenvolver uma prática de meditação, prática de respiração, para voltar-se para dentro, para essa autocompreensão, essa autossuficiência. Esse autosser, essa potência, essa capacidade, que é você mesmo. Não significa tornar-se uma outra pessoa. Não significa mudar a tua individualidade, já que ela é imutável na sua essência. Não significa pressupor um comportamento específico no mundo objetivo. Não significa que você deva ser algo além de si mesmo. Essa unidade, ela deve ser vivenciada. Apenas isso. É uma questão de percebimento. Eu diria que é uma questão de percepção. Apenas isso. Perceber que você está rodeado pela graça, pela beleza, pela compreensão a cada momento. afogados que estamos no nosso ego, esse ego transitório, impermanente, que sofre, que se aniquila, que morre quando o nosso corpo físico perecer, às vezes, não consegue dimensionalizar a potência dessa grande unidade interior, daquilo que nós realmente somos. paz, plenitude e bem-aventurança. Tudo isso se refere à luz que não se apaga, à luz que brilha eternamente no teu próprio ser e que é possível não alcançá-la, mas vivenciá-la aqui neste momento. você, na verdade, já vive essa unidade. A tragédia da vida é que nós não temos consciência dessa unidade, dessa graça interna. Certos mentores, como o Cristo, diz que é o reino dos céus, essa consciência interna. Um outro mentor muito importante, o senhor Buda, dizia que ele havia alcançado a iluminação quando ele despertou para essa unidade interna que todos nós possuímos. Acho que a grande mensagem desses seres é haver-nos levado a uma compreensão de que essa consciência crística, essa consciência búdica, ela é possível aqui e agora, neste momento. Você não precisa desencarnar para ir para um céu, um paraíso específico, você não precisa desencarnar para evitar os sofrimentos, você não precisa desencarnar para alcançar essa dimensão daquilo que você já é. Que maravilha isso, não é? Porque mergulhados como estamos nas aflições, desconhecemos e tudo é feito no mundo objetivo para nos desviar exatamente de nós mesmos, buscar fora, buscar a felicidade fora de nós. E a felicidade é um estado de ser, você precisa ser feliz aqui e agora, neste momento. O futuro não chegou, o passado já não pode ser modificado, só existe o momento presente, esse instante. Você respira, absorve e percebe a dimensão da luz que não se apaga. Você não pode respirar no futuro e não pode respirar no passado, por isso que a respiração é muito importante, para que você possa compreender essa beleza que você é, essa maravilha que você é, essa unidade da vida que você já é, essa perfeição que você já é, essa compreensão que habita teu próprio ser. Não é preciso ir a algum lugar, não é preciso vir ou voltar, esses conceitos vir ou voltar, ir, desaparecer, aparecer, são conceitos apenas. O Deus fora de nós é apenas um conceito. Você deve vivenciar a unidade aqui e agora. Essa é a grande proposta dessa mensagem que eu levo a você, que seja possível, mesmo em meio às aflições do dia a dia, às preocupações, que seja possível, mesmo em meio aos medos, mesmo em meio às inseguranças, que você possa dimensionalizar, que você possa compreender que é um centro dentro de você mesmo, que não passa por esses sofrimentos, não passa por essa dor, está além dos sofrimentos, é a perfeita unidade da vida. Diríamos que a perfeita compreensão, a perfeita entrega, a perfeita obtenção da realização interior, longe dos medos, centralizado em si mesmo, compreendendo a dimensão da unidade da vida, a compreensão de tudo o que nós vivemos. Vivencie a luz que não se apaga, que é aquilo que você, pura luz, que desejo harmonia e paz profunda. Amém. 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 Amém.